Achei! Quinta aonde, quinta aonde! Quinta aonde! Ah! Achei! Que bondade! Ahahahahah! Ai Chico, não sorriso né Chico Ah! É com a boca de chico... Sorria Chiquinha! Sorria! Fica, Fica! Fica, Fica! Aaaaaaaaaaaaaaah Oh, no fundo! Aaaaaaaaaaaah! Açando aqui é uma mamãe! Chico, vai que é a mamãe! Vem se direita! Vem se direita! Êêêê! Chiquinha, uma chega a outra Vem cá, não tem problema? Vai, vai, vai! Parabéns pra você, essa data é felicidade. É felicidade, nossa vida é felicidade. Parabéns pra você, essa data é felicidade. É felicidade, nossa vida é felicidade. Você será, você será, você será que chiquinha vai dar. Vai defender, vai defender, vai defender seu trabalho, vai defender seu trabalho. Combina, Senhor, terá mais o seu amor! Beba a mar, Senhor, terá mais o seu amor! Beba a mar, Senhor, terá mais o seu amor! Viva seu cabral! Seu cabral! E aí, eu tô sabião mesmo, seu cabrão de seu morte Não vai te ajudar, não vai te ajudar, se eu precisar pedir, eu não te trago Tinha, tinha, tinha Seu cabrão de野